O Fórum Nacional Juntos Vamos Construir da Acrides culminou com a apresentação do Plano Estratégico da Rede Nacional de Proteção da Criança contra o Abuso e Exploração Sexual, um instrumento que espelha o resultado de cinco anos de trabalho coordenado pela Acrides e que torna-se agora mais eficaz e adaptado à realidade de cada dia. Trata-se de um plano que marca uma viragem na atualidade perante o combate, violência e exploração sexual de crianças. A diretora do Instituto de Apoio da Criança de Portugal destacou o papel da sociedade civil que se organizou assumindo a necessidade de haver um trabalho de concertação com o governo no sentido de dizer basta a este fenómeno. Este plano é fruto de um trabalho de formação que vem já desde o ano 2021 de capacitação das equipas de terreno da Rede Nacional de Proteção à Criança contra a Violência Sexual e Exploração e o plano tem como grande destaque três linhas de orientação. Uma é pôr a criança no foco e trabalhar as suas competências para a autoproteção. E o segundo ponto é dar competências das estruturas de retaguarda em termos de capacitação dos técnicos para que consigam uma intervenção no terreno mais eficaz e mais chelera nesse combate. Falta é de facto um trabalho de desenvolvimento integral da criança no seu meio de vida, no seu contexto comunitário, envolvendo a família, envolvendo a escola e as estruturas comunitárias numa resposta mais global e integral. São estas as principais linhas de orientação espalhadas no plano estratégico da Rede Nacional de Proteção à Criança contra o abuso e a exploração sexual.